ok seja bem vindo ao meu canal o meu nome é Moisés Leal e hoje eu vou fazer aqui o reboco desse banheiro aqui e resolvi gravar aqui para dar uma dica para você fazer um vídeo aqui para estar dando uma dica aqui para você que quer fazer o reboco do seu banheiro como você tá vendo aqui vou iniciar certo vou dar uma dica importante já tenho aqui a minha a minha furra no lugar já sentadinha aí resolvi estar gravando para estar dando uma dica para você sobre como você pode estar iniciando aí o seu banheiro né tirando o esquadro dele para que quando você vir com revestimento é dar tudo certinho sem estar pegando aquele estrincho começa numa medida numa parte termina em outra às vezes começa a fim e terminar lá para ficar tudo certinho tá certo e você vai estar usando o que eu aqui usei dois pedacinhos de régua como aqui o banheiro é pequeno eu usei uma régua nesse sentido aqui e um sarrafo lá naquele canto lá como eu não tenho uma régua aqui dentro daquele espaço ali eu usei um pedaço de madeira mas também já certo e usei o que um revestimento aqui uma cerâmica para estar usando como esquadro tá certo é muito simples você tá tirando esquadro aí do seu banheiro aí você não precisa aí de tá fazendo cálculos e dificultando o serviço tá certo e para mim fazer tirar o esquadro desse banheiro aqui eu fiz o seguinte eu peguei o que aquela parede ali como referência essa parede aí onde está instalado esse chuveiro na minha frente aqui como referência e medir de um canto a outro de um canto a outro e também da mesma forma dessa parte aqui até esse outro lado aqui e vi que as medidas estão todas iguais tá certo aí eu fiz o seguinte já que as medidas estão iguais e eu quero bater o meu esquadro eu escolhi uma parede como referência uma parede para mim tá tirando esquadro aí então eu usei essa eu tirei essa parede aqui onde tem uma forra já no lugar como referência para mim tá pegando as medidas então eu coloquei a minha régua como esse banheiro tá na mesma medida na mesma largura peguei essa régua coloquei nesse sentido aqui aí coloquei ali 20 centímetros naquela naquela parte ali e vinte centímetros nesta parte certo coloquei a mestra lá olha onde tem aquela mestra ali ela tá dando vinte e cinco até vinte centímetros até a régua e até a forra ali tá dando vinte então o meu banheiro tá alinhadinho e tá na medida medida as medidas tá todas iguais agora vem o que vem vem mais importante que essa parede aqui da frente aonde vai ser o esquadro eu vou usar ela porque para botar o meu banheiro no esquadro ou para abrir ou para fechar e eu coloquei outro sarrafo assim cruzando né atravessando fazendo um elo de 90 graus peguei um pedaço de revestimento de cerâmica peguei na verdade uma cerâmica aí tá certo essa régua que eu não posso mexer nela mais aí eu coloquei o que a um revestimento ali coloquei aquela régua e peguei o esquadro pronto meu banheiro já está tudo no esquadro como você tá vendo aqui a cerâmica tá certo eu coloquei ali a mestra lá e a mestra ali tá certo e o meu banheiro já está no esquadro e agora é só aquela mestra ali da mesma forma que eu fui aqui eu coloquei aqui as medidas a mesma medida que eu coloquei nessa parte aqui eu coloquei lá naquele canto e agora vou fazer o que aqui eu vou pegar a essa régua aqui que eu coloquei nesse sentido aqui pegar o esquadro e colocar aqui puxar esta esse sarrafo aí da minha frente para o esquadro se ele precisasse abrir ou abrir se precisar fechar eu fechava no caso aqui como a minha essa parede aqui ela tá alinhada coloquei a régua fui só colocar o sarrafo distorcendo fazendo o ângulo de 90 graus e agora a mesma medida que eu vou colocar aqui por exemplo se eu colocar 20 centímetros 10 da da lateral dessa régua aqui até aquela mestra da mesma forma eu tenho que colocar e 20 ali também fazendo isso meu banheiro vai ficar todo no esquadro aqui como você tá vendo todinho no esquadro e quando você vir aí com seu piso com seu revestimento sua obra vai ficar aí excelente tá certo então esse é o vídeo o vídeo que eu resolvi estar gravando para você e agora feito isso aí peguei o esquadro ali bater aquelas mestras ali é só o que bater o pluma ali dali de cima para baixo da mesma forma colocar o pluma ali também naquela mestra para baixo dessa outra lateral e quando eu for bater a mestra dessa dessa outra parede aqui aí eu vou usar o treino vou pegar treino a medida ali para cá e vou colocar a mesma medida também que deu ali pegando aqui neste ponto para esse então meu banheiro vai ficar sempre no esquadro tá certo tem que fazer aqui também uma mudança aqui na parte de encarnação mas é assim mesmo vamos revocar e o trabalho continua certo certo espero que você tenha entendido aí como é que você pode estar fazendo os quadros do seu banheiro